Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora, hein? Ah, já sei, podia fingir que nada aconteceu e começar o vídeo normalmente, como se nada tivesse acontecido, com a cara mais lavada do mundo. É isso, é isso. Fala, estradeiros! Tudo bem com vocês? Como é que é? Não, 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 pessoal. Eu acho que eu preciso dar aqui uma explicação pra vocês e responder algumas das várias perguntas que a gente recebeu ao longo desses meses, como o ônibus estragou, aconteceu alguma coisa com a bebê, vocês vão parar de viajar, e a fatídica pergunta que eu mais gosto, que é, você e a Bia se separaram? E ao longo desse vídeo eu vou responder essas e vários outros questionamentos que a gente recebeu aí nos últimos meses, mas antes eu acho que eu preciso dar um contexto pra vocês, não é mesmo? Então, estávamos nós viajando ali pelo litoral sul da Bahia, um lugar maravilhoso, curtindo a praia, a areia branquinha, aquele sol maravilhoso, até que o dia que eu recebi uma mensagem no meu celular da minha mãe, dizendo que no dia seguinte o meu pai iria fazer uma cirurgia, um transplante de rim. E pra vocês entenderem melhor isso aí, eu preciso fazer uma explicação em cima da explicação, que é o seguinte, há cerca de mais de 20 anos atrás, o meu pai recebeu a notícia de que o rim dele estava parando de funcionar, que ele tinha um, eu não sei explicar muito bem, mas como se fosse uma insuficiência renal. Ano após ano, o rim dele estava perdendo a capacidade de filtrar o sangue. E eu me lembro muito bem que naquela época os médicos disseram pra ele que, em no máximo dois anos, ele teria que começar a fazer hemodiálise. Pois bem, o meu pai entrou numa dieta bem rigorosa, cortando completamente o sal, proteína e vários outros tipos de alimentos, né? Eu me lembro que quando ele queria, por exemplo, sentir o sabor da carne, ele comia um pezinho de galinha ou um pescoço. Até mesmo o feijão foi reduzido na alimentação dele, porque o feijão é um dos vegetais que mais tem proteína. E com isso, ele conseguiu fazer um verdadeiro milagre, né? Daqueles dois anos que seria o tempo pra ele começar a fazer hemodiálise, ele conseguiu esticar isso durante 20 anos. Mais de 10 vezes, né? Aquele prognóstico que o médico havia passado pra ele no início, quando ele descobriu a doença. Só que, infelizmente, chegou o dia em que não daria mais pra adiar isso, né? Mesmo com a dieta muito rigorosa, o rim foi perdendo a capacidade de filtrar até que chegou o fatídico dia dele entrar na hemodiálise. E aqui vai uma curiosidade bem interessante pra vocês, que é o seguinte. Mesmo sabendo que o rim dele estava condenado, que um dia esse rim iria parar de funcionar, ele não poderia entrar na fila do transplante. Porque pra entrar na fila do transplante, você precisa começar a fazer hemodiálise. E foi exatamente isso que ele fez. Há cerca de uns 6, 8 meses atrás, ele teve que começar a fazer hemodiálise, e no mesmo dia ele entrou na fila do transplante. Só que o que a gente sabia aí, né, dos comentários das pessoas, é que um transplante costuma demorar muito tempo. Coisa de 5, 10 anos. Tem gente que, inclusive, infelizmente, morre na fila esperando. Então a gente não estava, vamos dizer, muito otimista aí com essa situação, não. Só que, aqui vai uma outra questão que eu não sabia. Eu imaginei que numa fila de transplante, o que ia acontecer? Chega um rim, a primeira pessoa que está ali no topo da fila é que vai receber esse rim. Chegou mais dois rins, o segundo e o terceiro colocado é que vão receber o órgão. Só que não! Eu estava errado. Porque mais importante do que a sua posição nessa tal dessa fila aí pra receber um órgão transplantado, é, na verdade, um tal de um quesito aí chamado compatibilidade. Um dos maiores riscos das pessoas que recebem órgãos de outras pessoas é a tal da rejeição. É o corpo não se adaptar com aquele novo órgão e começar a rejeitá-lo. Então, mais importante do que a posição na fila é a compatibilidade do órgão que está sendo doado pra pessoa que vai recebê-la. E, graças a Deus, mesmo meu pai estando ali entre os últimos da fila, ele foi o mais compatível com esse órgão que foi recebido ali pelo hospital. Ao receber essa notícia, eu pensei, eu acho que a família é feita pra você compartilhar os momentos bons e também os momentos difíceis. Então, eu decidi, num rompante, pegar todas as nossas coisas, pegar a Lavínia, a Bia e voltar pra Minas Gerais pra tentar prestar algum tipo de apoio aqui, mesmo que a gente não pudesse fazer muita coisa, né? Mas estar aqui pra poder, talvez, revezar ali no hospital e tudo mais. E, graças a Deus, a cirurgia deu super certo, a recuperação também foi muito rápida, foi maravilhosa. Meu pai hoje está muito bem ali, graças a Deus. E, como eu sabia que eu iria ficar aqui em Minas Gerais pelo menos uns 30 a 60 dias, eu pensei também em aproveitar esse tempo pra resolver algumas questões, alguns problemas que estavam me incomodando na viagem. O principal deles é relacionado com a minha carteira de motorista. Isso porque, meus amigos, quando eu comprei esse ônibus aqui, o vendedor, talvez mal informado, me disse que, assim que eu retirasse os bancos e fizesse a regularização ali, né, a documentação do motorhome, eu poderia dirigí-lo com uma carteira categoria B, porque, na legislação, está dizendo que a categoria B é indicada pra um veículo até nove ocupantes. Então, no nosso caso aqui, né, ele foi documentado pra cinco pessoas, três aqui nesse banquinho e mais dois ali na frente na cabine, então eu poderia, sim, utilizar a minha carteira categoria B. Só que, entretanto, existe um outro parágrafo na lei que especifica que a categoria B, ela é indicada apenas pra veículos abaixo de seis toneladas. E adivinha só, adivinha só, qual é o peso do nosso micro-ônibus aqui, Chicão? Pois bem, é de 6,1 tonelada. Então, por causa de 100 quilos, né, eu estaria, de certa forma, ilegal dirigindo esse ônibus aqui, apenas utilizando a categoria B. Só que isso não me incomodou tanto no início, porque a gente viajou quatro anos de Kombi e só fomos parados umas quatro vezes aí pela polícia. E os caras nem quiseram mexer no carro, nem olhar nada que tinha dentro. Então eu pensei, tá tranquilo, né, dificilmente eu vou ser parado, se eu for parado não vai dar em nada. Só que nós estávamos indo em direção à região Nordeste. E vários amigos nossos, viajantes, já haviam nos informado, nos avisado, que o Nordeste é a região onde tem mais blitzes no Brasil. E foi dito e feito. Assim que a gente entrou no Nordeste, com uma diferença aí de dois a três dias, nós passamos por duas blitzes policiais. Graças a Deus, não fomos parados, mas aquilo me acendeu um sinal de alerta. Porque você imagina só, se eu estou ali lá nos cafundó da Bahia, e eu sou parado numa blitz, e além de levar a multa, o carro, né, a nossa casa aqui, ela também seria apreendida ou erretida, né, eu não sei muito bem o termo técnico, só que eu precisaria de um condutor habilitado, né, na categoria correta, para poder retirar o carro ali da delegacia, do pátio, seja lá onde que ele fosse apreendido. Então isso me deixou bastante preocupado, eu comecei a ficar pensando bastante sobre essa situação, né, e aí aproveitei que a gente estava vindo aqui para Minas Gerais, e pensei comigo, coisa de 15 dias eu resolvo isso. Há já visto, né, que eu sou habilitado com a categoria B, e já estou dirigindo esse ônibus aqui, já tem mais de um ano, então assim, vou passar na maciota. Só que aí, meus amigos, eu fui ver a verdadeira burocracia brasileira. Pois bem, resumindo a ópera aí, para não cansar muito vocês, funciona da seguinte forma. Para você dar início no processo, você tem que pagar um boleto. E a primeira etapa é o toxicológico, que é para saber se você não é aí usuário, né, de coisas ilegais. A próxima etapa é o psicotécnico, que é um examezinho ali para saber se você não é lelé da cuca. Então vai lá, faz uns tracinhos, liga uns pontinhos, bababá, depois que sai o resultado do psicotécnico, precisa esperar o resultado cair no sistema do Detran. E a próxima fase são as aulas práticas, dirigindo um ônibus da autoescola. O Detran exige que você faça 20 aulas. É obrigatório, inclusive tem biometria. Pois bem, fui lá, fiz todas as aulas, e aí sim, falei, agora sim eu faço o exame. Não, vamos que... Agora o negócio vai dar certo. E aí, vocês podem, né, imaginam, né, o cara que dirige tão bem, já rodou com esse ônibus para tudo quanto é lado, chegou na hora da prova e aí... Reprovado! Aí lá vai eu fazer mais algumas aulas extras, marcar de novo o exame, esperar um mês, e aí sim, graças a Deus, na segunda tentativa eu fui aprovado, consegui passar na prova, e hoje estou habilitado aí com a categoria D. E aqui vem um detalhezinho interessante, né, para dirigir esse veículo aqui, eu precisaria apenas da categoria C, mas aqui na nossa região, nenhuma autoescola faz a categoria C, porque a D já vale pela C, né, quem tem a D pode dirigir veículos que são permitidos pela C. Mas enfim, graças a Deus, passei na prova, e aí aproveitei também, nesse meio tempo, onde eu estava fazendo todo esse processo burocrático, para poder fazer algumas melhorias e consertar alguns problemas aqui dentro do nosso motorhome. Tinha várias coisas que estavam, não estavam funcionando muito bem, por exemplo, a nossa caixa d'água, na hora que enchia ela, ela estava vazando, o nosso medidor de nível da caixa d'água ali, para ver quanto de água que tinha, não estava funcionando, e teve uma coisa, teve uma coisa que eu estava com muita vontade de também fazer aqui no motorhome, e que deu um arrependimento por não ter feito isso antes, que é a pia dentro do banheiro. Eu queria mostrar para vocês rapidinho aqui, dá uma olhadinha, olha, opa, olha que chique que ficou, botei até um espelhinho aqui, ah, moleque. Eu vou mostrar essa pia para vocês ainda com mais detalhes, mas essa foi uma das várias coisas que a gente fez aqui de melhoria e alteração aqui dentro do motorhome. E feito toda essa introdução aí, chegou a hora de responder para vocês uma das principais perguntas, que é, por que nós não fizemos vídeos novos? Então, galera, eu considero esse aqui um canal de viagem, na verdade, mais do que viagem, é um canal de pessoas vivendo em motorhome, vivendo na estrada. E como a gente ficou esses três meses parados, resolvendo todas essas coisas, prestando um apoio aqui para a família, eu não me senti muito estimulado em fazer vídeos para vocês, porque eu não queria fazer vídeo por fazer simplesmente para encher linguiça aqui. Eu sempre falei isso para vocês, que a gente valoriza muito aqui a sua audiência e valoriza também o conteúdo que a gente coloca aqui. Eu quero que toda vez que aparecer um vídeo novo do Na Estrada aí para vocês, seja no celular, seja na TV, vocês vão clicar porque sabem que é coisa boa. E, estando parado, eu não tinha muita coisa para mostrar. Mas, verdade seja dita, durante esse período também aconteceu uma coisa, que, inclusive, eu li num artigo recentemente, que é algo que vem acontecendo com muita frequência nesses tempos, que é a tal da crise da meia-idade precoce. O que é a crise da meia-idade? Geralmente é o seguinte, é aquela pessoa que casou, construiu uma casa, constituiu família, teve uma carreira, e quando ela está chegando ali, próximo dos 50 anos, ou, às vezes, já próximo a se aposentar, ela meio que reflete sobre a vida dela, sobre o que ela fez, como que ela fez, se ela precisava fazer aquilo, aquilo outro. Essa é a famosa crise da meia-idade, que acontece com muitas pessoas em determinado período da vida, e que, nesses tempos mais modernos, vem acontecendo de forma mais prematura. eu tenho 34 anos de idade, e nesse período que a gente ficou aqui parado, eu comecei a me questionar, por que a gente estava viajando, se eu queria ou não continuar fazendo vídeos para o YouTube, assim, loucuras da cabeça da gente, se você tem mais de 40 anos, provavelmente você já passou por uma situação assim, que é rever seus valores, rever seus conceitos, suas metas, seus objetivos, a sua vida como um todo, e esse período que eu fiquei parado aqui, eu passei por esse processo, e felizmente, eu cheguei à conclusão, de que, essa sim, é a vida que eu quero viver. Estar na estrada, conhecendo pessoas novas, conhecendo novos lugares, cada dia num lugar diferente, sim, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, e, é isso que me motiva, e, sei lá, cara, não sei nem como explicar, é o que eu gosto de fazer, e é o que eu quero continuar fazendo. Mas, tive que passar por essa fase, para poder, realmente, ter certeza, de que é isso que eu quero. Mas, ô Lucas, se você reformou o motorhome, se você tirou a carteira, e se você tem certeza que você, quer continuar vivendo na estrada, e aí? Aí, galera, chegou a hora de responder, aquela pergunta fatídica, que é, eu e a Bia, nos separamos? Então, essa é uma pergunta muito difícil para mim, e, por isso, eu preciso recorrer aqui, a um efeito de edição, para responder vocês, que é, tcharam, é isso aí, estão de volta, a Lavínia, e a Bia, deixa eu só arrumar essa câmera aqui, aí, depois os outros chamaram de mal-humorado, mas não sabem o que acontece por trás, o que está acontecendo? Ué, você não me avisou que ia gravar nada, eu estou lá fazendo comida lá, porque você traz o para sair, tudo bem, eu estou contando aqui para eles, né, que nós estamos firme e forte, que o relacionamento está cada vez mais, potente, né, e aí você chega reclamando aqui na frente das câmeras, Qual mulher que não reclama? Deixa eu pegar a Lavínia aqui, galera, É porque ela está chorando, você contou para ele que nós vamos sair daqui hoje? Calma, calma, calma lá, antes de mais nada, Eu fico aqui que nem uma interrogação, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês, olha para ali a câmera, a Lavínia, que durante esse período de três meses, parou de gantinhar, e começou agora, a dar os seus passinhos, foi uma fase maravilhosa, muito gostosa, que seria muito bom a gente ter gravado, mostrado para vocês, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Fala meu Deus, fala o que aconteceu, eu estou sem saber onde é que eu estou, que uma eu vou tomar da minha vida? A Carolina, ela vem da minha, o que está acontecendo? Está igual a mãe dela, e está quase começando a falar também, né, mamãe? Tem tanto tempo que o Lucas não liga essa câmera, gente, que não foi nada combinado, juro para vocês, eu estava ali fazendo almoço, porque nós vamos sair agora daqui a pouco, quer dizer, ela já era para ter saído, que não era nem para nós almoçar aqui, mas como a menina começou a aguentar de fome, ela está com fome, até agora? Não, vamos, 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 agora, desinfeta daqui, vamos embora rapidão, que eu preciso continuar aqui, desinfeta daqui? Cavalo! É brincadeira, mãe, brincadeira, brincadeira por mim, vai, pode ir, pode ir, eu já vou, Lucas, calma, a Bia até tentou se separar de mim, mas não conseguiu não, sabe? Ah, estou tentando até hoje, e depois dessa revelação bombástica, chegou o momento de contar para vocês, quais são os nossos planos para o futuro, quem é mais antigo aqui no canal, sabe que a gente tinha um sonho, e tem até hoje, de conhecer todos os estados brasileiros, e a gente estava percorrendo, perseguindo esse sonho, quando chegamos em Manaus, no estado do Amazonas, e descobrimos que a Bia estava grávida, e aí tudo mudou, tudo se modificou, não estava nos nossos planos trocar a Kombi por um micro-ônibus, então assim, como diria David Klimberman, a vida é uma caixinha de surpresas, sou eu, ai meu Deus, a vida é uma caixinha de surpresas, e isso acabou tirando a gente da nossa meta, do nosso roteiro, e aí, nessa volta para cá, eu comecei a sonhar e a pensar muito, numa ideia que eu tive, lá no início da nossa viagem, há quatro anos atrás, quando a gente ainda estava passando pelo estado de São Paulo, que foi quando a gente passou por regiões de grandes rios, como o Rio Tietê, o Rio Paraná, e naquela época eu fiquei pensando, cara, como seria legal se um dia, a gente percorresse um rio, magiando o rio, e conhecendo as cidades que estão ali, próximas a ele, e como eu disse, depois que a gente voltou para cá, essa vontade, esse desejo, reacendeu, e eu fiquei pensando, qual que seria o melhor rio, para a gente poder fazer isso, e veio na minha mente, um rio, que eu acho que tem tudo a ver, com a nossa história, com o nome, desse motorhome, com o nome, do meu pai, que é o Rio São Francisco, é um rio com muita história, com cidades incríveis, ali perto dele, margeando ele, e é o rio que a gente escolheu, para poder fazer, para recomeçar a nossa viagem, e é claro, que para uma missão assim, tão grandiosa, a gente também precisaria, de um título grandioso, que é, Expedição Rio São Francisco, O nosso objetivo, é percorrer, o rio inteiro, desde a sua nascente, até a sua fossa, e a melhor parte disso tudo, é que a nascente do rio São Francisco, fica num dos lugares, que a gente mais gosta no Brasil, que é a região, da Serra da Canastra, foi lá que a gente fez, uma das nossas primeiras viagens, de Kombi, e eu lembro, que eu saí de lá, com aquele gostinho de, ah, um dia eu quero voltar aqui, conhecer um pouquinho mais, conhecer mais cidades, então, casou tudo direitinho, e é por isso, que a gente vai recomeçar, a nossa viagem agora, com esse novo roteiro, que é, exclusivamente, conhecendo, o máximo de cidades possíveis, ao longo, da trajetória do rio São Francisco, e para finalizar esse vídeo, eu não posso me esquecer, de pedir desculpas, a todos aqueles, que ficaram preocupados, com a gente, que mandaram e-mail, que mandaram mensagem, como eu disse para vocês, como eu tentei explicar aqui, esse foi um momento, bastante conturbado, nas nossas vidas, e foi um momento, que a gente realmente, estava precisando, dar uma parada, tirar umas férias, das férias, né, e, aprender a voltar, a amar esse motorhome, amar a nossa casa, amar, as nossas viagens, e também, criar um roteiro, de uma aventura, que eu tenho certeza, que vocês vão ficar encantados, então é isso pessoal, e eu não posso me esquecer, de pedir aquele like maroto, e pedir também para você, deixar aqui embaixo, nos comentários, o que você achou disso tudo, se tiver com raiva, se tiver emputecido, pode colocar aqui embaixo, vocês são os irresponsáveis, não respeitam os seguidores, tudo bem, pode escrever aqui embaixo, a gente merece, esse puxão de orelha, mas se vocês também, estão tão animados, quanto eu, para essa nova aventura, também escreve aqui embaixo, dê dicas de viagens, de coisas para a gente, poder fazer nesse trajeto, ao longo do Rio São Francisco, e se você ficou com saudade, dos nossos vídeos, eu trouxe aqui, uma participante especial, para poder recomendar, vídeos para você assistir, desse lado aqui, está o vídeo, mais assistido do canal, com mais de 5 milhões de views, que é o nosso especial, pelo Peru, do lado de cá, tem um vídeo, deu chegando em Porto Velho, depois de atravessar a BR319, sozinho de Kombi, no meio da época das chuvas, então está aqui, você pode escolher, qual o vídeo, que você vai querer assistir agora, porque logo logo, a gente está de volta, com vídeos novos para vocês, valeu? Tchau, tchauzinho bebê, tchau.